Oi gente, vocês sabem a quantidade, ou seja, a quantidade ideal para consumir o seu iogurte de bebê ou sua água quefirada por dia? Não, então eu fui na fonte. Que fonte é essa Elsa? A fonte é eu mesma, é o meu organismo, sim, mas é claro, calma aí gente, é só uma brincadeira, tá? Por que que eu falei que a fonte sou eu e é você também, né? Porque assim, cada um tem os seus limites, sim. Por exemplo, eu, como eu estou em processo de eliminar peso, eu não posso ficar tomando muito kefir, porque além disso, ele tem a sua gordurinha, eu uso o integral, o desnatado de vez em quando, então se eu tomar somente o desnatado, tudo bem, mas por se tratar de semidesnatado e integral, a gente tem um limite, é evidente, né? Porém, eu faço bastante receitas, como vocês já sabem, muitas receitas, e eu não estou conseguindo eliminar tanto peso assim por conta disso, tá? Por conta do meu consumo excessivo, mas eu não estou muito preocupada com isso não, eu estou preocupada mesmo em consumir o quefir, então a fonte é você, a fonte sou eu, tá? Agora vamos lá, as pessoas que têm intolerância à lactose, olha, quem tem intolerância à lactose, saibam que a fermentação do kefir e atingindo o máximo de horas, que é 72 horas, sim, também dependendo do clima, 72 horas é o limite, se claro, o ambiente estiver agradável, né? Mas se tiver muito frio, o que fazer? Então, deixar mais tempo? Pode até ser, tá? Então vocês sabem que quem tem intolerância à lactose, deve consumir uma quantidade assim, é o meu entender, começar de meia xícara, ir devagarzinho, para ir conhecendo o seu organismo, o seu limite, porque cada um tem um nível de intolerância, né? Então, você vai conhecendo o seu limite, porque como eu já falei, o kefir, ele consome uma parte da lactose, não é? 100%, é uma parte. Então, o resíduo que fica, pode ser que não te faça mal, ou pode ser que faça mal alguns. Então, o seu organismo é que é a fonte da informação que você precisa da quantidade ideal para consumo do kefir, tá? Agora, vamos lá. Quem tem intolerância à caseína ou kefir, ele não consome caseína, ele só se alimenta da lactose, do leite. Mesmo assim, por quê? Porque a lactose, ele se transforma num açúcar, ele precisa de energia, né? Bom, trocando de miúdo, ele precisa de energia. Então, ele já, a lactose já é o suficiente para ele, tá? Caseína não tira. Então, quem tem intolerância à caseína, pode ser que haja uma confusão. Ah, eu passei mal, eu tenho intolerância à lactose, passei mal com kefir. Pode ser que não seja isso, pode ser que você tenha que ir ao médico, fazer um estudo aí do seu organismo, para poder ver se realmente você é intolerante à lactose ou a caseína, tá bom? Que a caseína, ela continua, né? É uma proteína, tá? Bom, vamos lá. Agora, o kefir de leite. Eu acredito que já dei uma pincelada aí, tá? Eu consumo kefir de leite mesmo. Eu amo, amo, amo. Aí, chega um dia que eu quero fazer uma desintoxicação no meu corpo. Gente, principalmente, voltando aqui ao assunto do kefir de leite, quem faz tratamento, tá? É, que deixa a pessoa debilitada, consuma kefir, consuma. Porque quem faz tratamento que deixa, tipo, radioterapia, quimioterapia, né? Ó, que tá com problemas de pulmão, consuma um kefir, porque vai te fortalecer. Quem tem esse tipo de probleminha, perde peso. Então, é desse jeito. Você consuma. Depois de você ficando boazinha ou bonzinho, aí você, é, vida normal. Mas, enquanto você tiver dodozinho, porque isso vai passar, eu tenho certeza que se você se cuidar, vai passar. Aí sim, depois de você, se você quiser também, você evita o excesso, né? Mas, pra fortalecer o seu organismo, isso aqui é muito bom, tá? Agora, vamos lá. O kefir de água, gente. Quando eu quero fazer uma desintoxicação no meu organismo, eu consumo até 2 litros de água kefirada. Principalmente com limão, gente. É, eu passo, boto aqui, limão raladinho, ou espremo limão. E é o meu dia, gente. Tem um dia que eu separo só pra kefir de água. Faz mal? Claro que não. Não faz mal. Água kefirada não faz mal. Sal? Não faz, gente. Não faz. Pra mim, não faz. Por isso que eu te falei. A fonte sou eu. E você, a fonte é você. Então, você conhece o seu limite. De 1 a 2 litros de água kefirada, é claro que você vai intercalando com água normal, tá bom? Água comum, né? Água filtrada. Mas, ó, ótimo. Quem faz tratamento quimioterápico também, que tá fraquinho, né? Isso aqui é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Aumenta a imunidade tanto quanto, tá? Às vezes, de repente, o pessoal não gosta do leite, né? E não pode tomar o kefir por conta da caseína. Parte pro kefir de água. Isso, principalmente se você estiver fazendo tratamento. E aí, só que tem assim, salvo. Se você for diabético ou diabética, procure o seu médico nutricionista. Porque mesmo assim, fica resíduo de açúcar. Eu coloco açúcar mascavo, aquele açúcar mascavo orgânico. Eu evito colocar açúcar mascavo sem ser orgânico. Ele é mais caro? É. Na sua cidade tem? Se não tem, usa o açúcar mascavo tranquilamente. Coloca na geladeira pra evitar fungos. É porque ele é um açúcar natural, né? Pode ser que isso ocorra. Então, conserve bem o seu açúcar mascavo. E eu prefiro usar o açúcar mascavo orgânico, tá? Então, gente, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. A quantidade ideal que nós podemos tomar de kefir fica a critério. E também, claro, com sabedoria. Cada um tem um organismo que necessita mais e outros menos. Então, eu tenho algo a dizer pra vocês. Antes, dá um like lá pra mim, tá bom? Faz um comentáriozinho nesse vídeo. Eu faço com tanto amor, tanto carinho pra você. E cuidem-se.